Fala pessoal, Alessandro Loyola aqui. Para quem ainda não me conhece direito, só me conhece de algumas postagens nas redes sociais, eu vou cumprir o protocolo e me apresentar devidamente. Eu nasci em 1971, em Vitória, no Espírito Santo. Atualmente eu moro em São José dos Campos, no estado de São Paulo, com a minha esposa Lígia e um vira-lata, que ela acha que é um shih tzu. Eu tenho duas irmãs mais novas que eu, dois filhos que já são adultos. Meu pai era pediatra, já é falecido. Minha mãe é engenheira civil, aposentada, mora lá no Espírito Santo. É um doce de gente, mas ela não perdeu aquele jeitão general de quando ela tinha que lidar com 50 pedreiros numa obra. Ela é um doce, mas ela é meio complicada, meio embaçada. Bom, daí dá para ver de onde eu herdei alguns gêneros. Eu me formei em medicina pela Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de Vitória em 1997. E aí fui para Belo Horizonte para poder fazer algumas especializações. Desde então, desde que eu me formei, eu tenho trabalhado principalmente com urgência e emergência, com alguns anos de passagens pelo SAMU, na região metropolitana de BH e no Litoral Norte de São Paulo, em alguns períodos em programas de saúde da família. Mas basicamente meus mais de 20 anos de medicina na sala de urgência e emergência. Pelas minhas contas, ao longo dessas duas décadas, eu devo ter atendido em torno de 150 mil pessoas e assinado, infelizmente, mais de mil atestados de óbito. As pessoas costumam ver médicos como se fossem pessoas frias e distantes, mas nem sempre é exatamente assim. Algumas situações deixam a gente bem engasgado. Você dar notícias ruins e ver pessoas morrendo nunca foi uma experiência agradável. Eu posso falar de coração, para mim não tem nada de agradável. é sofrido e faz você pensar um bocado sobre sua vida e sobre o que você poderia fazer para ajudar mais as pessoas nesse mundo. Uma das maneiras que eu encontrei para poder tentar ajudar mais as pessoas nesse mundo foi escrever. Alguma coisa dentro de mim sempre me levou para os livros. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre amei ler e aprender. Quando eu era moleque, eu lia aqueles gibis da Marvel. Tinha um armário cheio daqueles gibis da Marvel. Na adolescência, nerd que só eu, eu devorei. Tinha uma estante lá em casa com enciclopédia Barça e uma Delta Universal. Eu lia as duas enciclopédias inteiras. Elas ficavam na estante da sala. Eu lia também os livros que meus pais traziam de viagens, o que eles compravam. Aquelas novelas de Sidney Sheldon, Herman Hesse, Tom Plence. Meu pai adorava isso. E livros de poesia. Minha mãe tinha muitos livros de poesia. Ela gostava de declamar. Então eu lia Castro Alves, Olavo Bilac, Cecília Meirelles. Mar Absoluto de Cecília Meirelles foi um livro que me acompanhou durante muito tempo. Eu gosto demais daquele livro. Durante minha adolescência, nas férias, um dos meus passeios prediletos era ir até a casa do meu tio materno, meu tio Lemos, e ele tinha uma coleção lá com mais de 30 livros do Machado de Assis, uma coleção de capa verde, capa dura verde. E eu ia de bicicleta, pegava um livro e voltava para casa. Eu lia aquele livro em dois dias, voltava, devolvia o livro, como se fosse uma biblioteca, e pegava o outro. Nessa brincadeira eu lia a coleção do Machado de Assis inteiro. Enquanto eu ia lendo, eu ia escrevendo. Quando eu tinha 19 anos, eu publiquei meu primeiro livro. Era um livro de poesias, chamado Visão. É, eu publiquei um livro de poesias, eu passei por essa vergonha. Durante o curso de Medicina, eu escrevi os resumos das aulas e distribuí esses resumos para os meus colegas na forma de apostilas. Se eu tivesse cobrado por essas apostilas, acho que eu tinha ganho uma grana boa na época. Lá por volta do quarto ano de Medicina, eu estava casado com uma filha pequena, aí eu comecei a escrever TCCs, aqueles teses para conclusão de curso, para graduandos de diversas áreas lá da universidade. Eu sei que isso não é uma coisa honesta de se fazer, mas eu estava casado e tinha uma filha pequena, e o curso de Medicina não me dava muita folga para poder ter algum trabalho. Os horários são bem complicados. Então, beleza, eu trabalhava à noite escrevendo TCC e vendendo. Depois de formado, eu continuei escrevendo. Continuei lendo, continuei escrevendo, escrevendo nas horas de folga e publicando. Eu escrevi para sites como Yahoo, Bibliomed, revistas, jornais. Publiquei livros sobre alimentação saudável, medicina alternativa, obesidade infantil, processo de envelhecimento. Por volta de 2010, eu vi que estudar e escrever só sobre Medicina não era suficiente. E aí eu comecei a diversificar a minha leitura e intensifiquei ainda mais o ritmo de leitura e comecei a ler quatro, seis livros por mês. Já lia bastante, estava lendo o dobro, mas eu não estava lendo só sobre Medicina. Agora eu comecei, em 2010 eu comecei a ler sobre história do mundo, política, filosofia, psicologia, antropologia, sociologia, metafísica, teologia. E nessa brincadeira eu fui publicando mais livros, entre e-books e livros físicos. Eu acho que já foram uns 23 livros publicados até aqui. Há alguns anos, acho que foi por volta de 2012, a Associação Internacional de Editores classificou o Brasil como um dos dez maiores mercados de livro do mundo. A gente vende mais de 400 mil exemplares por ano. Mesmo assim, o brasileiro lê pouco. Em média, o brasileiro lê dois livros inteiros por ano e 30% da nossa população jamais comprou um livro. Se você pensar que o país tem em torno de 200 milhões de habitantes, 30% jamais comprou um livro, isso significa que uma montanha de 60 milhões de pessoas nunca comprou um livro nesse país. É como se todo ano nenhum livro fosse vendido na Itália inteira. que tem por volta de 60 milhões de habitantes. É um fato que a gente vive essa inevitável geração audiovisual. Lutar contra este fato é dar um murro na ponta de uma faca. Aí eu cheguei à conclusão que se eu pretendo ajudar as pessoas com o conhecimento que eu adquiri ao longo dos 50 anos nesse planeta como médico, como lendo e por aí vai. Não adianta insistir só em escrever e publicar livros. Eu tenho que produzir conteúdo audiovisual. Beleza, eu fui lá, abri um canal no YouTube para distribuir esse tipo de conteúdo. Mas a censura acabou cancelando o canal no YouTube. Mas a ideia de produzir conteúdo audiovisual ficou. Eu levei um bom tempo até tomar coragem e abrir um grupo de estudos utilizando esses recursos de vídeo. Não me pergunte porque eu levei tanto tempo. Eu sei. Eu sei que eu sou arrogante, prepotente e convencido. Talvez você mesmo já tenha tido essa percepção através das minhas postagens nas redes sociais. Mas assim como acontece com você, eu não sou só isso. Eu não sou só o que você percebe. Provavelmente você também não é só o que os outros percebem. No fundo do meu coração, a angústia que me move, essa energia que me move é levar cada vez mais informações para as pessoas. Eu não sou perfeito. Não sou. Tenho certeza absoluta disso. Eu estou muito distante de saber tudo. Eu sei alguma coisa, mas eu sei que eu não sei tudo. Mas eu sei que pode ser possível tirar esse ranço que os brasileiros têm. É o ranço que nosso país desenvolveu com relação ao aprendizado e aquisição de conhecimento. Nosso sistema de ensino e a nossa sociedade formataram você para que você achasse que o conhecimento é alguma coisa chata e tediosa. Mas o conhecimento não é nada disso. A capacidade de adquirir conhecimento, de aprender, para mim, é um dos maiores milagres que Deus colocou nesse mundo para cada um de nós. A intenção pretenciosa desse grupo, que eu formei aqui, fico muito grato de você estar participando. A intenção pretenciosa, a pretensão desse grupo, será que eu vou conseguir levar isso a cabo? Eu espero que sim. É levar até você temas do conhecimento com insights provocativos, certo? Nunca vai ser uma coisa muito confortável, vai ser sempre uma cutucada para fazer você sair da zona de conforto e refletir sobre coisas que talvez tenham passado despercebidas para você no meio do ruído que o mundo envolve a gente. Toda semana eu vou fazer postagens diversas sobre uma área específica do conhecimento. Cada semana uma área específica. Acessando a área principal do grupo, que é essa área onde você está vendo esse vídeo aqui agora, você vai receber esse conteúdo em postagens marcadas. Por exemplo, eu vou falar assim, semana 1, aula 1, tema tal. Semana 1, aula 2, tema tal e por aí em diante. Para cada postagem dessa vai haver uma área de comentários, onde você pode fazer o debate ou participar do debate. Como esse grupo é restrito, eu espero que você use esse espaço de comentários com sabedoria. Faça comentários nas postagens dentro do escopo do tema de cada postagem. Se o tema daquela postagem é sobre psicologia, não faz sentido você comentar ou sair colocando um link depois do outro sobre geopolítica. Se o tema daquela postagem é sobre relacionamento, não faz sentido você ficar comentando e colando links sobre comissões especiais na Câmara dos Deputados. Não faz isso não. Vai prejudicar o andamento do grupo e a troca de experiências. A gente vai ter espaço para poder debater vários assuntos, inclusive política. Mas não vai ser só isso. Só que não é produtivo você ficar debatendo vários assuntos no mesmo espaço e ao mesmo tempo. Isso desestimula o aprendizado, dificulta a troca de argumentos entre os participantes e corrompe o próprio propósito desse grupo. Se você não tem familiaridade com o tipo de dinâmica que a gente vai desenvolver aqui, tranquilo, pouco a pouco eu vou te passando as orientações. E se porventura você não quiser expor suas dúvidas, não quiser contaminar o campo de debate com as suas dúvidas, basta mandar uma mensagem para um e-mail que eu vou ter de suporte para você. Eu vou deixar o e-mail aqui na seção de comentários desse post, mas eu já vou avisando. Esse e-mail que eu vou deixar para você, ele é exclusivo para te dar suporte e instruções com relação a dúvidas que porventura você tenha sobre o funcionamento do grupo de estudos. Esse e-mail é só para isso. Não adianta ficar pedindo consulta, outras coisas, porque isso aí é outro campo. Eu estou deixando esse e-mail de suporte para o grupo. Se você não tem familiaridade com o ambiente do Telegram, com o ambiente virtual de ensino, com a dinâmica do grupo, tudo bem, tranquilo. Eu vou lá e te informo. Vou orientando dentro do próprio grupo, vou selecionando as postagens de acordo com a relevância delas. Se alguém começar a colocar coisas que não tem a ver com a temática em debate, eu vou apagar, mas eu vou entrar em contato com a pessoa, orientando ela que entre em contato pelo e-mail para a gente poder alinhar isso aí. Do fundo do meu coração, eu espero que o período nesse grupo, que os temas que a gente vai desenvolver ao longo das semanas, que isso seja positivo para você e que a gente possa aprender mais juntos do que nós somos capazes de aprender sozinhos. Um abraço imenso. Muito obrigado por sua confiança e que Deus te abençoe. Obrigado.